Comecei fazendo merda, fala pessoal Não, ia viajar agora Minha perna grudou ali, mano, olha isso Fala pessoal, vocês estão de boa na bro, eu sou o Vitor Channel Começando mais um vídeo aí pro canal, mano Hoje eu vou fazer um vlog, tô indo pra Iuna, mano Com o amigo meu, PV, nós vamos tocar lá, saxofone, clarinete, flauta É isso daí, mano, é bem difícil eu fazer um vlog, o povo sempre pede E eu tô aqui, ó, puf, tá vendo? Itabeira, cachoeira de Itapemirim, mano Tô indo pra Iuna, aguardem, vou gravar tudo pra vocês E vambora, se não é inscrito, já sabe Se inscreve, deixa like no canal E tamo junto Oi, rapaziada, ó Saxofone, clarinete, bolsa E jogo do Brasil Olá, PV, manda salve aí Salve Oi, pessoal, toma aí, ó, vamos pra Iale Ai, a busão chegou, hein Ai, rapaziada, o cara é saxofonista aí, ó Lá de Marado, só não pode filmar a cara, senão vai dar B.O. pra ele Ai, rapaziada, ó, quem que eu encontrei aqui, mano Vou deixar o canal dele na descrição, o cara toca muito, mano Deixa aí, o Tinha Sax, Lucas Henrique Oficial Se inscreve lá, galera O moleque é bravo, vou até botar um vídeo Aí, pessoal, tamo no busão aí, ó Ele é muito feio, mano Aí, mano, encontrei o cara ali, sou o fã do cara, toca saco e vai me marcar Isso daqui é um bosta aí, toca a foto, vou filmar aí, mano Ai, rapaziada, chegando, hein Tá uma minhona aí, a câmera nem tá embaçando P.V. ali, ó Cabelo lá no fundo Olha aí, P.V. Tamo no hotel aqui, o P.V. não consegue nem preencher a ficha, mano A briga de cachorro Pegamos aqui no hotel P.V. nunca entrou no hotel na vida Só lazer Lazer de chefe, mano É muito difícil andar assim na cidade Porque essa menina fica me encarando Porque eu sou bonito Se liga no quarto, queirado Cê é louco Melhor que eu da minha casa Aí, na moral mesmo, é só lazer de chefe P.V. tava cagando aí, ó Olha, rapaziada, mano Falei que ia dormir cedo São uma hora da manhã, nós estamos aqui ainda Cê tá ligado, cê é um sono aí O bagulho tá doido Vendo nem sei que novela é essa Caminho das Índias Mano Não, mano O bagulho tá doido E aí O bagulho tá doido São exatamente oito horas e meia da manhã, nós vamos tomar aquele café, o cuzão tá aqui, ó. E é isso daí, mano. Cê vai ver o café, a Coca-Cola... O café é igual lá de casa, mano. Ninguém sabe nem onde é o café da manhã. E ó, tudo isso por aí. Faça-se a luz. Cê é louco. Não, mora, rapaziada. Acabei com o café da manhã de lá, mano. Você não comeu nada. Mano, perdoei não, tá? Bora dar aquele rolê na cidade aqui, ó. Ó, como é que eu tô trajado. Teitei. Bora então, bora então. Aí, rapaziada, o local do evento aí, ó. Onde nós vamos tocar. Passagem de som. A passagem de som já foi ali, agora é do Pivi, ó. Vai lá, Pivi, faz seu nome, moleque. Roubaram meu saxofone, mano. Ai, meu Deus. Rapaziada, como é que eu vou tocar? Mano, minha bunda subindo. Ó aqui minha bunda subindo, credo, mano. Olha como é que eu vou tocar. Tudo certo, já testei a roupa, já ensaí, mano. Tô aí com o Pivi, ajeitando a roupa. Bagulho doido, só correria. Mas tudo certo. Só bagulho aí mesmo. Só bagulho. Esse bagulho aí mesmo. E, mano, chegar a noite, eu mostro pra vocês como é que vai ser o show. O bagulho vai ser louco. Isso daí. Vai ficar feio, tá, mano? Vai, né? Tá ligado? Vamos aí fazendo aquela passagem de som pra relembrar algumas paradas, né? E aí, Pivi. Vou começar agora aqui, ó. Não dá pra enxergar muito, tá ligado? Vou pedir pra alguém gravar. Tomara que alguém grave pra mim. Tá muita correria, tá ligado? Mas vamos embora, é isso daí. Tchau. 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 Você precisa estar mesmo. Topa? Topa? Então agora nós vamos te como... Acabou o evento. Na moral, Pivi errou pra caramba. Mentira, só duas vezes. Só duas. Duas músicas, né? Aí o bagulho ficou doido, mano. Eu tô igual um garçom. Mas tudo aí. Nossa, rapaz, olha aí. Como é que nós estamos aí metendo o pé? É isso daí, mano. Não sei se eu termino o vlog aqui. Vou terminar, não. Salve, rapaziada. Tamo aqui, ó. A gente começou o meu vídeo, mano. Cheguei na minha cidade. Vou fazer um rango agora. Bora filar esse rango aí. Mano, o vlog foi esse. Se gostou, deixa like. Se inscreve no canal. Se quiser mais vlog, fala aí. Eu tô morrendo. E esse daí é o vídeo, mano. Valeu. Fiquem de boa na broa.